Tentativa de assalto em uma loja no bairro São Joaquim, zona norte de Teresina. Um policial estava nas proximidades. Logo percebeu que um indivíduo armado com um revólver calibre .38 tinha anunciado um assalto. E já estava consumando o fato. Aqui está o subtenente Israel, já com a arma do criminoso nas mãos. Comandante subtenente Israel. As informações são de que esse indivíduo, que foi baleado, chegou a trocar tiros com o policial. E percebeu, ele estava nas imediações e percebeu o assalto. Sabemos que ele ia passando e percebeu que estava havendo esse... Essa tentativa de um assalto. Um assalto. Foi quando o elemento tentou alvejar lá o policial. O suporte. Porque ainda não foi identificado ainda. E onde o elemento foi alvejado por dois disparos. Na perna. Na perna, na perna direita. Ele já tem três, responde já por três crimes. Um, cinco, sete. Ele saiu no período, recebeu o indulto do período da pandemia. Com certeza. O nome dele é Leonardo Silva Costa, 20 anos. Com várias passagens pela polícia. É, esse período vai só dar continuidade das infrações, dos atos, dos crimes. É, esses mesmos elementos que saem do... Já são conhecidos, né? Com certeza. Um cara que já responde. Três, um, cinco, sete. E agora tenta tirar a vida de um cidadão. Agora aqui, ele conseguiu deflagrar três munições, ou seja, ele chegou a trocar tiros com o policial, né? Com certeza, ó. Três munições deflagradas. E o revólver municiado com seis. E três ele tentou defragar contra o suporte policial. Então, aqui, portanto, ele agora foi trazido por uma ambulância, socorrido, e agora está na sala de cirurgia. Trouxemos aqui para o HUT, é, os meios legais. A polícia, além do... O H1 desse tentar tirar, tirar, tentar a vida de um policial, a gente ainda tem que socorrer. Tá aí, subtenente Israel, bastante revoltado com essa situação, por prender várias vezes o mesmo indivíduo. Portanto, os policiais militares do nono batalhão continuam chegando, fazendo um cerco na área para saber se esse indivíduo estava na companhia de outros criminosos praticando assaltos nessa região do bairro São Joaquim. Ao lado do subtenente Israel, aqui, uma arma de fogo, calibre 38, estava nas mãos de um criminoso, tinha acabado de realizar um assalto. Mas, se combate, um bom combate nas ruas. Com certeza, a polícia militar, ela tenta responder da altura do crime. Com imagens de chinês, Kilsun Johnny, para a Rede Meio Norte.